Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre os 12 produtos que eu tinha que terminar no ano de 2023 e os 12 produtos que eu vou tentar terminar no ano de 2024. Este já é uma tradição aqui no canal, para quem não conhece este estilo de vídeos durante muito tempo foi os 20 produtos que eu tinha que terminar num ano, rapidamente se tornou insustentável, começou por ser 20 produtos porque era 2020, foi quando isto começou, depois passou por ser de 21 produtos, mas passou por ser 22 produtos e depois foi alguém muito mais inteligente do que eu que sugeriu, a Rita faz um produto por mês, portanto 12 produtos num ano e então temos o primeiro ano em que vamos ver quantos dos 12 produtos é que eu terminei e vamos planear aqui juntos neste vídeo quais são os 12 produtos que eu planei terminar no ano que vem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como sempre, se vocês também se desafiaram a fazer este challenge, digamos assim, quero saber em baixo dos comentários quantos dos 12, se é que foram 12, ou dos que vocês decidiram que queriam terminar quantos é que vocês efetivamente terminaram, porque é muito difícil planearmos o que é que nós vamos terminar o que é que nós vamos fazer, mas fazê-lo não é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu quero saber o vosso, digamos que, score, só para não me sentir tão mal, porque obviamente eu não terminei os 12 produtos. Primeiro vou-vos dizer o meu score. Vou-vos dizer que dos 12 produtos, estou-me muito orgulhosa, dos 12 produtos que eu tinha para terminar simplesmente sobraram 3. São 3 que têm muito, muito pouca quantidade que eu tenho aqui e que vou passar para o ano de 2024 porque são produtos que estão mesmo quase a acabar. Eu acho que se tivesse sido determinado o suficiente, teria acabado em 2023 mas vão passar sem dúvida para 2024. Portanto, os 12 terminei 9, muito satisfeita e agora vou-vos dizer quais foram os que eu terminei. O primeiro produto que eu tinha que terminar era o Soleil Tan da Chanel, o bronzer em creme. Todos os produtos eu obviamente vou por aqui em imagens porque eu já os terminei, portanto, obviamente apareceram em terminados durante o ano inteiro. Portanto, basta ir ao meu canal e pesquisarem, tipo, ponham Rita Pires e ponham Soleil Tan. E provavelmente vai aparecer um vídeo de terminados com ele e é nesse vídeo de terminados que foi quando eu o terminei. Soleil Tan da Chanel, o bronzer em creme da Chanel que eu falo há anos aqui no canal. O meu já tinha muitos anos. Nem vos vou dizer quantos anos é como eu tinha porque é obsceno e vocês vão dizer. Provavelmente estava estragado. Curiosamente não gostava, mas estava na hora de ser terminado. Cheguei com ele até ao fim, até à última nesga e utilizei-o constantemente, constantemente até para aí agosto ou setembro que foi quando eu o terminei durante praticamente o ano inteiro. Continua a ser um produto que eu adoro e já comprei um backup. Depois, ainda no tema Chanel, também tinha o pó solto. O pó solto não tinha nem de perto nem de longe tanto tempo como o Soleil Tan. Não é tão difícil de terminar, até porque era um produto que eu utilizava muito também nas minhas noivas. O Soleil Tan também, mas o pó solto, sem dúvida que é mais fácil de terminar. E eu com a minha pele mista ou oleosa, usar pós para mim não é propriamente difícil. Portanto, também terminei o meu pó solto universal, o número 20, este aqui. É aquele que vocês veem muitos maquetadores usar. É divinal e também já tenho um novo por abrir. É um pó que eu não dispenso, pessoalmente, no meu kit profissional. Eu estou com o que eu mais gosto. É sem dúvida o nome número 20. O número 20 é tipo cor da pele muito clarinha. Também tem o número 10, que é o branco-branco, mas eu gosto mais do número 20. Acho que é um pó fenomenal para fixar, para controlar a luzidade e para dar aquele aspecto muito blur na pele. Ainda em Chanel, o meu Deus, eu tinha imensa coisa da Chanel para terminar. O último produto da Chanel tinha o pó compacto. Não é o livre, o universal compacto. Portanto, a versão do anterior, do solto, mas em compacto, que não era tão conveniente assim para mim. Era cada vez menos eu uso pós compactos na carteira de retoque. E já o tinha há muitos, muitos anos. Portanto, estava mesmo na hora de eu terminar. E esse também já estava no início de terminar, por aí, há uns 2 anos. E foi sem dúvida este ano. E foi logo na primeira metade do ano. Por acaso, era um produto que estava mesmo, mesmo, mesmo. Já só tinha, tipo, os cantinhos. E terminou logo no início do ano. Temos também o Bella Pierre, o iluminador. Aquela paleta hit wave de iluminadores da Bella Pierre. Isso vem numa beauty box ou num advent da Lua Fantástica. Já nem lembro se foi uma summer box. Algo assim do género. Eram iluminadores fortíssimos. Aqueles mega blinding. E trazia ou 4 ou 5 iluminadores. Mais pão metalizados, mas, tipo, ótimos. E eu adorei essa paleta de iluminadores durante anos. Depois deixei aqui. Começou-se a partir. Partiu um dos iluminadores em pequenininho. Partiu-se. E depois parti também a packaging em cima. E depois acabamos de partir também embaixo. Então, às tantas, até ficava alta na minha coleção. E foi um bocado por causa disso que eu me forcei a terminá-lo. Porque ele não era assim tão antigo. Eu tenho iluminadores muito mais antigos. E terminar iluminadores é um bom não é propriamente fácil. Muito menos numa paleta que tem várias cores. Mas como eu acabei por destruir aquele packaging. O packaging também era grande cena. Vou-vos já dizer. O packaging era podre. Aquilo quei uma vez e partiu-se logo. E quei o segundo e partiu-se logo outra vez. E às tantas, bastou cair três vezes. Que vocês, se me disserem aqui, sabem que eu deixar cair uma coisa é a coisa mais fácil de sempre. Portanto, bastou eu deixar cair aquilo duas ou três vezes para o packaging ficar arruinado. E eu não queria ter aquilo na minha coleção. Ficava feio. Tipo, não é que a minha coleção seja mais bonita, mas não estava fixe. Não dava para transportar porque estava todo partido. Então eu quis terminar por isto mesmo. Não o quis deitar fora porque não gosto muito de desperdiçar até principalmente produtos tão fixos. Mas forcei o meu terminal e terminei-o. Depois, tínhamos um produto que era do L'Oreal. Era o Glow Cherie. Era tipo um primer iluminador líquido hidratante. Eles hoje em dia têm um muito parecido. Na altura em que eu terminei, que foi logo no início do ano, eles não tinham feito a L'Oreal. Por acaso não sei se é a L'Oreal ou é o Maybelline. Eu acho que continua a ser a L'Oreal. Tem um produto, agora fez um produto parecido. Ainda não comprei este para testar, mas este produto eu adorava principalmente porque eu tinha o tom muito escuro. Era tipo um tom de bronze e até tinha algum pigmento. Era tipo hidratante e quase como se fosse um bronze iluminador líquido. E eu muitas das vezes o que fazia era misturava com as bases para fazer com que as bases ficassem um bocadinho mais escuras ou um bocadinho mais bronzeadas e também fazia com que, por exemplo, uma base matte ficasse mais luminosa, que é uma cena que eu adoro. Foi um produto que eu tive muito a pena de acabar. É um produto que eu, lá está, eu vou eventualmente ter que experimentar o parecido porque era um produto que eu durava, utilizava constantemente e durava com o cheiro. Tinha tipo cheiro, a melancia e era tipo ótimo. Depois tínhamos dois produtos que eu não terminei, dos três que eu não terminei. Tínhamos o Bobbi Brown Concealer e tínhamos o Bobbi Brown Corrector. Quem já anda aqui no YouTube ou quem é maquilhadora há muitos anos ou conhece maquilhagem ou usa maquilhagem há muitos anos já ouvi falar destes produtos. Isto foi em tempos, foram em tempos os melhores corretores, tipo, com boa cobertura no mercado. Hoje em dia nós temos muito mais corretores líquidos com boa cobertura do que provavelmente assim em pó. Já não se faz tanto este sistema porque acabava por ser um bocadinho pesado e carregado e difícil de espalhar. Mas na altura em que eu tirei o curso de maquilhagem, isto era o que estava na berra. E eu tenho aqui os meus dois ainda por terminar. Eu estou-me a forçar há anos, mas a verdade é que eu já não amo esta fórmula da maneira que eu amava, sabem? Eu olho para a minha coleção e penso, eu tenho que terminar estes dois. Mas agora eu tenho que pensar, mas eu gostava, Bobbi, de ter, tipo, um dia de flawless make-up. E não vou conseguir ter aquele efeito muito flawless com estes dois versus 50 mil outros concealers que eu tenho na minha coleção. Então está a ser difícil de terminar. Mas como veem, já se está a ver a panela lá ao fundo nos dois. Um, este que é mais rosado é o corrector e este que é mais espesso é o concealer. Eu normalmente aplico o corrector primeiro na zona mais azulada e depois ponho o concealer por cima, que é mais tipo, então, da pele. Então, eles estão mesmo, mesmo, mesmo quase a acabar e eu tenho que me forçar este ano. Estes vão automaticamente passar para os produtos para terminar este ano porque, tipo, já está vergonhoso os anos que eu os tenho, ok? E já está vergonhoso o quão pouco eu os uso. Portanto, é mesmo para terminar. E tem muito pouco, portanto, não se justifica. Depois, tínhamos também outros concealers. Tínhamos o da MAC. O da MAC não era assim tão antigo quanto isso, mas já não era uma fórmula que, tal como estes, eu não adorava tanto assim, que continuava. Por acaso, o da MAC ou estes da Bobbi Brown, eu até preferia o da MAC e por isso é que também se calhar foi mais fácil de acabar. Que era o Pro Longwear Concealer, que é aquele que tem aquele pump bem irritante. Se vocês veem vídeos do YouTube, vocês sabem que, tipo, há uns anos atrás, toda a gente utilizava esse corretor e que ele tem um pump. E não dá para tirar meio pump, não dá para tirar pouca quantidade. Tipo, aquilo tem que se carregar e sai, tipo, um pump inteiro. E um pump inteiro dá quase para descobrir o rosto inteiro. Então, a malta, tipo, ligava o Bué Concealer porque senão era desperdício. Pump mais irritante da vida, packaging mais irritante da vida, embora muito para a frente é que, porque era vidro, pump, tudo, na altura, era relacionar, digamos assim. MAC Pro Longwear Concealer, um concealer muito bom, com ótima cobertura, boa cobertura, boa duração. Um acabamento muito fixe. Mas pronto, já não era dos meus favoritos e o meu estava, tipo, assim, o meu NC20, então tecido e terminal. E esse foi muito, muito rápido a ser terminado. Depois tínhamos o bronzer, o Honey Bronzer, o iconic Honey Bronzer. Oh my God! Eu comprei o meu Honey Bronzer da Body Shop, sei lá, 2015, 2016, eu saí boi anos. Porque vi a Estela Lont, que eu ainda hoje sigo e adoro e tive a sorte de conhecer em Lisboa. Ela é muito querida. Ela trabalhava na Body Shop na altura quando começou a fazer vídeos no YouTube e ela falava imenso do Body Shop Honey Bronzer e eu comprei completamente influenciada por ela. E foi o meu bronzer favorito durante anos e anos e anos. Super construível, muito bonito e, pá, gostei muito. Tem pena que a Body Shop já não tem aqueles produtos bem icónicos, como tinha. Até as manteigas corporais já não são a mesma coisa, já não são com aquele pecazinho icónico, aqueles cheiros icónicos. Enfim, old school. Mas, já, terminei o Body Shop Honey Bronzer. Depois, temos a Catrice HD Liquid Coverage Foundation, a base HD líquida da Catrice, que é maravilhosa. Eu terminei-a por dois motivos. É uma base que está... Eu tenho uma listazinha de compras de coisas que eu quero mesmo comprar, recomprar mais do que comprar, porque às vezes é só para testar e então acabo por me passar um bocado dessa febre. Mas eu tenho uma lista de coisas que quero recomprar, coisas que eu já não tenho na minha coleção e que quero voltar a ter, porque são must-haves. Essa base está na minha lista de produtos para recomprar, que é uma lista muito pequenina, mesmo. Eu terminei esta base porquê? Porque dois motivos. Um deles, ela estava no fim, era aquela base da pipetinha, estava mesmo, 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 mesmo no fim. E segundo, porque eu raramente, hoje em dia, ando com, tipo, ando sem auto-branazador. Parece muitas das vezes que eu estou boé branca, mas na pele, eu tenho sempre, na pele do rosto, eu tenho sempre um bocadinho de cor. Nunca ando completamente, tipo, o tom ivory, aquele tom boé branco, boical, que, se eu deixar-me estar sem auto-branazador e sem apanhar sol durante meses, eu fico dessa cor e essa base estava dessa cor e eu já sentia que não, pá, não ficava bem. Parecia fantasmagórica, sabe? Tendo em consideração a cor que eu estava por baixo, efetivamente, da minha pele. Então, eu dei um pressinho a mim mesma para terminar esta base que estava mesmo no fim e que estava muito, muito clara para o que eu gosto de utilizar hoje em dia. Não é que eu gosto de ficar um palumpa, acho que não fico, mas também já não gosto de utilizar bases tão claras assim. E acho que já não sou tão clara assim, não sei, acho que já apanhei alguns... Já tenho mais uns aninhos de sol em cima, protegida, com SPF sempre, mas já tenho mais uns aninhos de sol em cima que me permitem ter uma cor um bocadinho mais quentinha e eu tinha o tom 10 da Catrice e então, tipo, já estava too much. O que é que eu fiz? Misturava muitas das vezes, para conseguir utilizar a Catrice, porque, tipo, estava clara, misturava muitas das vezes com aquele L'Oreal Glow Cherry, que era um bronze escuro e escurecia um bocadinho a base e dava um aspecto também um bocadinho nada mais mate a uma base que é tão mate como a da Catrice, que eu adoro na mesma, aquele aspecto veludinho, é top. Mas eu utilizava o... foi tipo 2 em 1 para terminar os dois, sabem? Eu utilizava o Glow Cherry escuro com a Catrice Poe Clare e ficava mais ou menos o meu tom e um bocadinho mais glowy, mas com a duração ótima da Catrice. E por fim tinha dois batons para terminar, tinha o Urban Decay, era uma edição limitada da cor de rosa, eu vou pôr aqui, dos melhores nudes, dos melhores nudes, não o melhor nude de sempre, tipo, que nude lindo. A Urban Decay, em colaboração com a Kristen Leanne, uma influencer, e era o tom Bun Bun. Um creamy matte, poeta cremoso, poeta confortável, de uma duração excelente, era tipo um nude, mas mesmo verdadeiramente nude, com o subtom perfeito, meio rosadinho, meio acinzentado, apagado, sem ser... Como tinha o subtom acinzentado, às vezes fica mais escuro colado, mas não, era tipo mais escuro colado. Colabora, tenho ano de vídeos aqui a utilizar esse produto, portanto basta porem tipo Urban Decay e Bun Bun no meu motor de pesquisa do canal e vocês vão ver tipo mil vídeos em que eu estava a utilizar, era lindo, mas já estava mesmo muito, 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 muito... Quando eu digo muito pequenina, é tipo, estava assim e estava descontinuado e não há nada do género e eu pensei, pá, pronto, porque os produtos disso são limitados, descontinuados é sempre tricky, porque depois não posso mostrar aqui, e acabava por utilizar muito e pensei que estava no ano de terminar. E o último batom, por fim, foi o terceiro produto que eu não terminei, mas que está mesmo a acabar, que é da Fenty, que é o Stunnelip Paint no tom Uncensored, que foi o primeiro, se não me engano, foi o vermelho, eu ia dizer rosa, o vermelho, eu amo este produto, o meu, eu utilizei até bastante este ano, não vos vou mentir, mas isto tem muita quantidade, eu não sei se isto tem mais quantidade do que um liquid lipstick normal, mas não tem preço, ou pelo facto de ele ser muito líquido, não se precisa de muito, porque eu senti que o utilizei muito e mesmo assim não o terminei, no entanto, está mesmo com o quadro, eu acho que se eu meter aqui perto, vocês conseguem perceber que ele está, tipo, mesmo aqui no seu fim de vida e, portanto, este também vai passar, porque o batom dos vermelhos é algo fácil de utilizar, embora, para que é que eu quero terminar isto? Não sei, não sei dizer, porque, tipo, nem é coisa mais antiga da minha coleção em termos de vermelhos, mas, e ainda existe, mas pronto, decidi querer terminar e vai passar para 2024. E já temos, então, três para 2024, que são os que passaram do ano passado, estes três, pá, estes três, tenho que os terminar, é demais, estes três têm que ser terminados. Tenho, para complicar um bocado a minha vida e isto é um bocado, se calhar, irreal, irrealista, tenho mais três batons, que se note, estão os três muito perto de acabar, e eu aqui, este também está muito perto de acabar, então achei que fazia sentido pôr um liquid dye, Anastasia Beverly Hills, aqueles muito antigos, que eu acho que isto já nem se faz, este foi o meu primeiro, por isso é que eu o pus aqui, porque ele está mesmo, já está a fórmula a ficar até um bocado mais espessa, curiosamente o cheque continua exatamente igual, mas a fórmula está a ficar um bocado mais espessa e eu sinto que já está a alterar, eu acho que ele não passa deste ano, seja eu a terminá-lo ou ele engrossar, tipo, não vai passar deste ano. Este é o tom Carina, 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 whatever, que é assim, este rosa coral que seca mate. Vocês como conseguem ver aqui de lado? Ele já não tem muito, eu até tenho a ideia que ele já está até mais abaixo, e pronto, eu vou tentar, principalmente, como isto é uma cor muito verão, eu vou tentar no verão dar andamento a isto, até porque isto já não se faz e porque está-se a estragar. E tenho outros dois batons que estão também mesmo a terminar, que são da MAC, são também alguns dos meus batons mais antigos da MAC e estão os dois a acabar também. O Patisserie vai ser boi fácil, porque este foi, continua a ser um dos meus batons nude, mas não é nude tipo beige, é nude, não é bem nude, é tipo a cor dos meus lábios, mas melhor, é um dos meus favoritos há anos. Eu já acabei pelo menos dois destes, desde sempre, e tenho ali outro fechado, porque este produto, esta cor especificamente da MAC, este Patisserie, foi descontinuado e este acabamento também, o Luster, se não me engano, foi descontinuado. E quando eu soube que eles iam descontinuar esta cor, eu comprei dois ou três, acho que sou eu, e portanto, ainda me sobra esta metadezinha, que nem é a metade, é um bocadinho menos, e sobra um fechado. Portanto, este vai ser fácil, porque este é daqueles boi cremosos, é os meus batons perfeitos, tipo everyday, e eu acho que, eu incorporando isto agora, eu tenho utilizado por acaso muito agora em janeiro de novo, eu incorporando isto na minha rotina constantemente, vai ser fácil terminar o Patisserie, até porque é daqueles que eu reaplico muitas vezes por ser mega cremoso, mega hidratante, tudo, maravilhoso. E tenho outro da MAC, que este é um bocado mais difícil, embora tenha menos, vocês vão ver que tem tipo muito menos, este é mais difícil porque este é dos mattes, e aí os mattes, se vocês conhecem a fórmula matte da MAC, sabem que tem uma duração excelente, portanto, é daqueles produtos que eu aplico uma vez, ou duas no máximo, ou dia o Patisserie, eu aplico várias, que é tipo, tem que se ir aplicando mais vezes. Este vai ser um bocadinho mais difícil, no entanto, como já está mais curto ainda, já só tem isto, eu acho que, tendo em consideração que tenho um ano inteiro, é possível. Tenho 5 batons para terminar, 5? Não, 4 batons para terminar. Depois tenho, isto para facilitar um bocado a minha vida, porque eu vou dificultá-la tanto no segmento das bases como no segmento dos batons, pus aqui um eyeshadow primer que está, deve ter para aí mais 5 utilizações distante. Acho que estou a ser exagerada. Estão a ver como é que este Millennium Shadow Primer está? Já está mesmo aqui, tipo, no fim. Isto, se tiver 3, 4, 5 utilizações, é muito... Eu sei, isto pode ser um bocado batota, porque já está mesmo a terminar, mas eu acho que tenho que facilitar a minha vida em alguma coisa, portanto, eu pus este primer para terminar. Depois tenho um corretor, mais um. Se calhar não foi sensato, mas bem. Este também vai a meio. Este aqui eu sinto que uso como muito mais frequência do que uso da Bobbi Brown, porque gosto mais desta forma, que é o One Drop Coverage da Catrice, que eu fiquei vicidíssima quando ele saiu no calendário de Adventar. Acho que foi há 2 ou há 3 anos. Adoro. E isto foi descontinuado, com muita pena a minha. Eu uso muitas vezes. Cobertura total, muito fininho, só precisa mesmo de uma gotinha, que ele, tipo, fica de longa duração e cobre tudo. Quando me veem, ele já está, tipo, por aqui. Também é um daqueles corretores, que eu acho que tem, tipo, uma competidade a mim esmal, mas acho que eu consigo terminar. Depois, tenho 4 bases. Eu uso base todos os dias, portanto, eu acho que poderá ser fazível. Todas elas estão quase no fim. Esta, por antiguidade, esta é das minhas bases mais antigas neste momento e já não tem muito, que é a da Dior. Eu acho que isto até já foi descontinuado, portanto, também faz sentido acabar com isto, que é a Air Flash Spray Foundation, que eu falava muito disto, era a Tatio Westbrook há uns anos atrás. 12 horas de duração, resistente à água, luminosa, hairbrush. É uma base em spray, basicamente, só que eu nunca faço aquela cena de burrito lá na cara. Eu, normalmente, ponho numa esponja e aplico no rosto. A duração é ótima. O acabamento também está um bocadinho clara para mim. O 200, lá está, é daquela altura, então ainda era bem clara. Também, a metade, temos a Covergirl. Esta aqui até está um bocadinho menos de metade. Esta é a Outlast Stay Fabulous. Eu esta usei imenso no ano passado e foi muito antes do final do ano que eu decidi que tinha que acabar esta base este ano. Porque, tipo, eu viciei outra vez nesta base. Esta base continua a existir, mas tem que ser comprada nos Estados Unidos ou encomendada de lá. Ótima, 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 ótima. Mas esta, esta já é a minha segunda desta fórmula, mas já é um bocado antiga e, portanto, esta eu comprei quando fui aos Estados Unidos há 4 anos. Portanto, eu gostava de acabar até porque ela está mesmo a acabar. Longa duração, é maravilhosa. Está um bocadinho escura neste momento para mim, mas isto para o verão está ótimo para mim. Ainda falando em verão, tenho esta de EX1. Esta também é o meu segundo tubo destas. Ótimas bases também, muito, muito fininha. Esta é no tom 6.0, que está também muito escura para mim agora, mas no verão está ótima. Como vêem, esta já está... Falta um terço, literalmente. Portanto, é muito, muito fácil de terminar isto, principalmente no verão. E esta tem sido o meu vício mais recente nos últimos dois meses. Eu tenho utilizado constantemente. Eu tenho tanta pena que isto não haja cá. Isto eu comprei também há 4 anos nos Estados Unidos e eu amo-a profundamente. Isto tem sido mesmo favorito e eu quero terminá-la porque eu sei que tipo não tem muita, mas é uma base que eu utilizo imenso, que é a Infallible da L'Oreal, mas a Pro Glow, 24 Hour Pro Glow, que é assim em pesnaga, tem que se agitar muito bem. É muito fluida, muito líquida, longuíssima duração, mas sempre com um aspecto bem glowy, bem bonita. Neste momento eu acho que esta, por exemplo, e é que eu estou a utilizar, que é a da Charlotte Tilbury, a Beautiful Skin, são tipo bem parecidas. E acho que não faz sentido ter as duas no meu kit, na minha coleção, etc. E eu tenho utilizado muito a da Charlotte Tilbury. E é de mais fácil acesso porque esta só nos Estados Unidos é que havia. Não sei se ainda se faz sequer. Mas pronto, está mesmo a acabar, tenho utilizado imenso, longa duração. Se se cruzarem com isto, é uma excelente, excelente base e é algo que eu poderei perfeitamente voltar a ter no meu kit, mas quero terminar deste ano. Ok, por fim temos um pó que foi a Sorocas que me enviou de Londres quando fizemos a nossa última Mystery Box. Eu tenho utilizado imenso este pó. Isto faz-me lembrar algum pó que eu tenho na minha coleção, mas não sei bem o que é. Não sei se não será tipo o da Laura, mas se eu assim, é tipo... Faz-me lembrar qualquer coisa em termos de textura, acabamento, tudo. Este é da Studio London, é a marca própria da Superdrug. E é o Flaunt Flawless Setting Powder, Hairbrush and Mattifying. É assim com este packaging, tipo, arredondado. E eu tenho utilizado non-stop e ele já tem menos de metade. Parece que não, porque, tipo, tem imenso aqui em cima. É completamente branco, translúcido. Mas isto fixa super bem a maquilhagem, se é deixar qualquer tipo de diferente acabamento e ajuda a controlar imenso a luzidade durante o dia. E lá está, como eu já não tenho muito, se meter assim para o lado, vocês conseguem ver que ele já não tem assim tanto, como eu já não tenho muito. Isto é uma boa oportunidade para mim para acabar algo que já está a bem menos notado. Porque, na verdade, se eu tentar terminar produtos que estão cheios, vou complicar imenso a minha vida. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber aí mais nos comentários se vão fazer este desafio, se não vão fazer este desafio. O que é que vão tentar terminar este ano e como é que acharam que eu me saí. Eu acho que me saí muito bem, sinceramente. 9 de 12, não é nada, nada mal. Estou muito orgulhosa de mim e vamos ver como é que corre este ano. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.